Olá amigos e amigas da internet meu nome é Vandeir e bem-vindos ao World Van então galera hoje vamos experimentar uma coisa nova o óculos de unidade virtual MetaQuest 2 que você já viu aí na internet aos monte algo é um aparelho caro que não há muitas pessoas que já adquiriram para poder usar mas é bem legal e tem muita coisa bacana para mostrar nele a única coisa que eu notei depois de ter comprado o óculos é virtual é que ele tem alguns aplicativos que são bons mas são pagos em dólar então para quem tem uma aquisição baixa que não tem um dinheiro muito para investir não vai conseguir a usufruir de algumas experiências mas como eu também não tenho muita grana vou mostrar para vocês como faz para curtir ao longo do tempo algumas experiências que são gratuita algumas coisas que você pode encontrar na internet como jogos em browser na internet em páginas de internet aplicativos no próprio óculos e alguns vídeos que você pode curtir dentro do MetaQuest no YouTube VR e entre outras experiências que você pode sem gastar muito eu não baixei muito jogos eu tenho jogos de desgraça não consegui colocar o meu cartão para transação internacional então vamos lá vamos mostrar o que dá para fazer no óculos que dá para fazer no óculos MetaQuest 2 então galera aqui tá as minhas mãos dá para usar o headset sem o controle na verdade o controle é opcional é a tipo se você acessou muita o óculos em baixo um pouco mas é isso aí o contrário do MetaQuest 3 você tem uma visão preta e branca se você usar no ambiente e você é tem essa essa imersão mais básica como eu vou pegar aqui a página Essa página você pode Deixar bem perto, bem longe Não dá para ampliar ela Mas é bem bacana Aqui atrás Vocês não estão vendo o que eu estou vendo Então é isso que eu estou vendo Vamos Entrar na internet aqui O que dá para fazer Lembra aqueles jogos Antigos de Tetris Vamos tentar jogar O Tetris Na realidade virtual Que é bem bacana, é gostoso Você tem tipo assim Um ambiente tridimensional que você vai Movimentar os blocos Então esse é basicamente aquele joguinho Que a gente tinha antigamente de Tetris Em realidade virtual Está vendo que é totalmente na página E você entra em VR Aqui é a página que vocês estão vendo Aqui em cima E aqui vamos Entrar no mundo A minha sala já foi colocada Aqui tem os limites Se eu chegar perto Do limite da parede Que eu acho que deve ter saído Já da câmera Ele vai Ele vai acusar Que eu estou no limite Então vamos Vamos virar aqui Isso Uma coisa Uma coisa que eu Notei Que aqueles Aqueles aparelhos Que você usa Que tipo Que você coloca Muda essa parte Do elástico Aqui é muito bom Porque esse elástico Incomoda um pouco Ele Ele fica saindo Mas Dá para usar de boa Dá para usar de boa É Esse é o básico Que você vai comprar Nas lojas aí Do mundo afora Então vamos aí É Vou ficar um pouquinho Para cá Para vocês verem Tá Vou escolher o 4 Que eu já fiz um Não vou começar pelo 1 O tutorial Tá Ó Pinça Aqui Isso Aqui está o bloco Eu pego Ó Eu consigo ver O bloco Tridimensional E coloca aqui Pronto Coloca aqui Aí eu posso Movimentar isso daqui também Não sabia disso Mas eu pego o bloco Encaixa aqui Pronto Encaixei Pego esse bloco E ó Eu consigo movimentar E coloco o jeito Que eu quiser aqui Pronto Encaixei Foi Vamos para A segunda Que é Tá espalhado Eu posso olhar aqui Como vai ficar Coloca aqui Coloca aqui Coloca Pega aqui em cima Ah Coloca aqui Então Esse jogo É o clássico Tetris É fácil Mas Como você pode ver Eu vou me movimentar mais E Vai ficando cada vez mais difícil Tá vendo aqui ó Agora eu tenho dimensão Tenho dimensão E isso vai ajudar Eu vou pegar esse Acho que dá para pegar esse aqui Aí Ó Eu vou Pegar assim Tá E eu vou movimentar Eu vou ficar rodando Em volta desse negócio Né E agora Aqui É Loucura 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 É muito legal É muito legal Isso aqui ó Aí Tá Aí Eu vou fazer Ixi Agora complicou Vai colocar meio Vai ficar esse buraco Assim Isso Aê Ó Eu não Tetris é bacana Mas Tem essa Coisa de Você Acabar Isso aqui Isso aqui também é quase um exercício Para nós que não tem muita idade para fazer essas coisas aqui É meio que um exercício mesmo Ah Tá Beleza E agora E agora Parece que está faltando um bloco Vou tirar Vou tirar daqui Vou fazer assim Tirar Vou tirar Vou tirar É isso Vou fazer os partes mais difíceis Aí meu Zumba E Aí Ficou bom desse jeito Agora eu vou colocar Assim Aí Aí Mas está faltando alguma coisa Está faltando alguma coisa Está faltando alguma coisa Aqui E agora Gente Onde é que eu Que eu faço aqui Ó Completei aqui um Completei o negócio Está faltando alguma coisa Aqui Ó Agora é isso Ó Não Está errado alguma coisa Aqui Vou tentar fazer Tentar fazer Tentar fazer Ah, consegui Nossa, que difícil Que difícil Eu achei que era muito mais fácil Mas tá completo Vai com Deus Aí galera Esse foi pra mostrar Olha Eu demorei Demorei bastante pra concluir Mas eu concluí E é muito difícil Nossa E vai ficando mais difícil ainda Agora com esses ângulos Eu acho que reto Já é mais fácil Vamos colocar Ah, só que Isso aqui é pra quem tem ombro Porque, pra falar a verdade Ai Titi, titi Vira, vira, vira É, gente Eu não sou muito bom Nessas coisas Eu não sou muito ruim Isso aqui Como pode ser Eu sou muito ruim Ah É isso aí galera Esse foi O Tetris Aí ó Você pode jogar desse jeito também Ó Viu Tirando a página E entra em VR Agora vamos para Eu ia até sair longe Deixa eu ver Ah, isso Ó Isso é legal Aqui você pode fazer mais uma página E colocar uma do lado da outra Aí Você pode Entrar no Facebook Aqui E entrar no Instagram Aqui ó Também é bem bacana Ah Você pode fazer várias telas Ó Várias telas E entrar em várias coisas ao mesmo tempo Ó Facebook Facebook Ah Instagram E o joguinho Eu posso colocar aqui o YouTube Normal Ah Falar YouTube Vamos mudar aqui pra cá Isso E vamos colocar YouTube Aí ele vai entrar no YouTube Aí É isso aí Você pode Mexer na sua página de internet E Tinha um jeito de Você Mudar a perspectiva Tá A página de Facebook O Instagram Em um vídeo aleatório Do YouTube Vamos colocar aqui o Felca Que é maluco E é legal Né Vamos colocar ele rodando aqui Aí ó Eu consigo assistir aqui o vídeo Enquanto eu mexo no 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 Instagram E no Facebook Aí Você quer escrever alguma coisa Vamos colocar essa tela aqui E vamos E jogar pra lá Tá vendo Aqui é o Facebook Se quiser escrever alguma coisa Aí Beleza Tá aqui ó O teclado E Você Tá aqui Com o seu ambiente De tela Entendeu É Você pode Colocar um monitoramento Aqui ó Monitoramento Você vai Aqui Vamos pausar ele aqui Vai Não Pausou Pausou aqui Colocar aqui Monitoramento 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 Aí você vai Num Monitoramento Em tempo real De alguma coisa E coloca aí Sua página De monitoramento E tudo mais Né Eu não sei onde Tem aqui E Beleza Tá Aí vamos fechar aqui Fechar aqui Fechar aqui É isso aí É uma coisa que dá pra fazer Com o óculos de zera de pipoca Que é bem bacana Uma coisa que tem também Uma coisa que tem também Que eu acho bem bacana Que aqui eu tô aberto Nas páginas de jogos Né Tem vários jogos Vamos Colocar aqui De Eu tinha salvo Uma janela Deixa eu ver onde tava Eu tinha salvo Tá Eu tinha salvo aqui Negócio de ambiente Vamos ver se tem Bagulho de ambiente Ambiente Ah, tá aqui Outra coisa Ambre Agora Virtual Tabu Prodite Comodis Virtual Tabu Aqui um Vamos entrar Vamos entrar na loja aqui Na loja de games E esse daqui Eu acho que vai ser bem bacana Também Mostrar pra vocês De tiro Esse daqui Esse daqui A-N-X-R Vamos entrar aqui A-N-X-R É igual um CS É igual um CS Olha lá Uh Esse foi Ó Minhas luba Minha perna Não Aqui todos Aqui todos Não Vamos escurar o mapa Do CS Aquele clássico Lembra O clássico do CS Baseado no CS O ambiente Vamos ver Ó Eu vou ser Defendo Eu vou ser Travou Ah, eu não sei Tá tudo bem Tá tudo bem É que é meu grupo Ai, tu tá em ponto Tá tudo bem Muito bem Obrigado Vamos lá. 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 Segura, Kini! E aí 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 É isso aí, galera E aí E aí E aí E aí Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado É um pouco do que dá pra fazer Na realidade virtual Travou, travou Isso É isso aí, galera Dá pra fazer muita coisa legal No mundo de realidade virtual Esse é um pouco Que dá pra fazer Deu pra notar aí Que Tem algumas coisas Que é bem cansativo Algumas coisas são bem Tipo assim Você tem que ter um acondicionamento físico Tem que ter uma Tipo um preparo Mas É bem bacana É bem legal Espero que tenham gostado Não esqueça de curtir De comentar E dizer aí O que achou Até Um próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau